A Tarde TV vai ensinar você, dessa vez, como preparar um bom peixe. Nós convidamos a chefe de cozinha, Selma Galotti, que vai nos ensinar a preparar uma tilápia ao chefe. Muito bem-vinda, Selma. A Tarde TV, obrigada por aceitar o convite. Ok. Vamos pegar os filés de tilápia. Eu posso usar esse tempero para qualquer tipo de peixe? Pode, essa vai ser a base, né? Principalmente para esses peixes grelhados. Então você coloca ervas, sal, o alho. Ralado, é importante. Isso. O limão. Uma banda só já é suficiente, Selma? Já é suficiente. Para também não deixar muito ácido, né? Isso. Tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho... Pode deixar marinando um pouquinho, enquanto você liga a chapa para fazer grelhado. Vamos grelhar agora os filés de peixe. Se eu estiver em casa e quiser fazer na minha casa, não tenho essa chapa. Posso fazer, por exemplo, numa torradeira, aquelas torradeiras que tem a chapa. Ou naquela panela com fundo anti... Aderente, não é isso? Azeite de oliva ou outro óleo. Fica a critério. Abençoado por Deus, que bonito por natureza. Enquanto estamos grelhando, vamos preparar o molho. É o molho que leva manteiga, limão e alcaparra. Alcaparra. Uma colher já basta, né Selma? Uma colher o suficiente. Para 500 gramas de filé de peixe. Alcaparra. Sem o caldo, porque elas estão um pouco salgadas. Então posso tirar o caldinho da conselha, né? Pode tirar o caldo, isso. O limão. O meu braço. Moro. Num país tropical. Vamos ferver um pouquinho. Já está pronto o nosso molho. Vamos arrumar o prato, né? Professor, em casa, eu vou saber o ponto do peixe. Basta dourar que a carne por dentro já está cozida, Selma. Esse peixe, ele é muito fininho, o filé da tilápia. Então é bem rápido. Você vai ver, ele dourou, ele já está pronto. Então eu consigo fazer uns 5 minutos, né Selma? Um prato desse. A boca aqui é de um fogão industrial. Em casa, como a pressão é menor, então vai demorar um pouquinho. Uns 15 minutos, mas é bem rápido também. A decoração é a gosto. Eu escolhi desta maneira, com alface. Vamos decorar com a batata noisete. Se não tiver a noisete, pode substituir por fritas. Então um bom acompanhamento para esse peixe seriam batatas. As batatas noisetes. E Selma, eu posso acompanhar esse peixe também com feijão, com arroz? O que é que você indica? O ideal são batatas noisete ou batatas cozidas, né? E um arroz branco. Já é suficiente? Já é suficiente. Agora esse é o molho que você acabou de preparar, não é isso? Limão, alcaparra, que vai ser servido à vontade, né? A quantidade, quem vai controlar é quem está comendo. Então eu não preciso colocar em cima do peixe? Não, não necessariamente, né? Sembra da Tereza. Sun baby, sun baby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Está pronto o nosso peixe. Rápido, econômico e muito saboroso. Então agora você tem mais uma receita para o seu caderninho. Obrigado por aceitar o convite, Selma. Ok, agora bom apetite. Tereza. 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 Tchau, tchau.